Cheifer, designer Cash, pega, qualidade e perfeição Só não copia né o Chaguarão AJ Jonatas Felipe Jonatas Felipe Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu rugo ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra dano Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu rugo ela chama Mas te conheço piranha Você não nasceu pra dano E é o beat, só mandela Tá tocando no paredal E é o beat, só mandela Tá tocando no paredal Tá tocando no mata, tabaca Quando eu toco Vê se enxerga e enxerga Fica apaixonado Tchaca, tchaca na butaca Tchaca, tchaca na butaca Não responde minhas mensagens Fica só me ignorando Tá metendo louco Promete que vou mudar esse ano Essa cara de safada Esse jeito de Patrícia É romance, tô fora Mas pra te comer é outra vida As voltas que o mundo dá Se resume em nossa vida As voltas que o mundo dá Se resume em nossa vida Uma hora cê tá por baixo Outra hora cê tá por cima Uma hora cê tá por baixo Outra hora cê tá por cima Uma hora cê tá por baixo Tentando, tentando na pica Uma hora cê tá por baixo Outra hora cê tá por cima Uma hora cê tá por baixo Tentando na pica AJ Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Seja que eu dou pra você, eu não posso não ser muito criança, você não vai aguentar comigo não Sou criança, mas a madeira é grande Olha só, gente Você não vai aguentar comigo não Mas a madeira é grande Ela deu risada, falou que eu não ia aguentar Só porque ela é muito grande, muito cavalo Jonatas Felipe, Jonatas Felipe Eu sou pequenininho, mas a madeira é grande Toma piranha, madeira da gigante 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 Eu sou pequenininho, mas a madeira é grande Eu sou pequenininho, mas a madeira é grande